Dia 19 de outubro vai começar o horário de verão. A senhora gosta? Não, não gosto. Com certeza não gosto, não suporto. Por quê? Ah, porque não, tudo muito ruim. Acorda muito cedo? Acorda, é um dia muito cumprido daí, você não sabe se é cedo, se é tarde, essas coisas. Tá bom, filha? A senhora se sente mais cansada? É mais cansada, muito mais cansada. Ah, eu gosto. Por quê? Porque o dia fica mais longo, demora mais pra escurecer, pra gente que trabalha sai cedo, né, quando volta ainda tá dia, dá pra caminhar, dá pra sair, eu gosto. Mais ou menos, mais ou menos. Por quê? Ajuda mais o patrão, né? Porque a gente sai mais, tem que chegar mais cedo no serviço e sair praticamente mais tarde. Gosto. Por quê? Ah, é bom mais cedo, né, não vai dar mais tempo pra aproveitar. E acha que o organismo se acostuma normalmente, não estreia, não fica com sono durante o dia? Dá sono? É difícil. Nos primeiros dias pra se acostumar é complicado? É, só o primeiro dia, depois, depois se acostuma. Sim, eu gosto. Por quê? Ah, porque é tarde, você tem um tempo a mais aí, pra você fazer alguma coisa, né, não precisa dizer que é um tempo a mais de um dia, você pode aproveitar mais o dia, né? Horrível, não gosto. Por quê? Porque amanhece mais tarde, né, por causa que daí pulam uma hora a mais e à noite custa chegar. Sim, com certeza. Por quê? Ou é um horário que a gente tem um dia bem longo pra resolver os problemas, né, e descansar pouco. Geralmente no verão o sol, o calor, né, não deixa a gente descansar direito, então um pouquinho que a gente descansa já vale a pena. Tchau. Tchau.